Hoje nós vamos reaproveitar o tecido. Sobram aquelas faixinhas, não sobra? Sobra aqueles pedacinhos de tecido, não sobra? Então vamos reaproveitar fazendo o quê? Vamos fazer um outro tapete, reaproveitando aqueles pedaços de pão que não dá para fazer quase nada, né? Então vamos aproveitar e fazer um novo tapete com outra forma, de outra maneira. Mas vamos reaproveitar. Você quer aprender a fazer um novo tapete com reaproveitamento de tecido? Então vem um dia para quem é dia, boa tarde para quem é da tarde, muito boa noite para quem é da noite. Aquele meio que eu vou te apresentando para mais um passo a passo. Eu tenho os tecidos aqui para tudo, está vendo? Estão todos recortados já. Então o que eu vou fazer? Eu fiz algumas tiras de 6 centímetros de largura. Aí eu quero, vou ver se eu faço uma composição com esse e com esse aqui também, está vendo? Eu vou tirando os pedaços, vou tirando, vou tirando quando eu vejo. Só tem um pedacinho de cada um. Então eu estou querendo fazer uma composição aqui nesse sentido aqui, olha. Eu dividi aqui no meio, tá? Marquei aqui, ó, e dividi no meio. Aí peguei a ponta daqui e fiz uma diagonal para lá e a ponta daqui uma diagonal para lá. Então o que eu estou pensando em fazer aqui, gente? Esse triângulo aqui eu quero fazer de uma cor, esse de outra, esse de outra e esse de outra, tá? Como é que eu vou fazer isso? Não sei, gente. Vou ensaiar aqui agora, tá? Para onde é que vão ficar as faixas que eu vou cortar e qual é a composição que eu vou fazer, tá bom? Então, esse, você pode colocar aqui, em vez de colocar a manta aqui, você pode colocar um tecido, um brilho, uma coisa mais grossa, mais encorpada para você fazer esse trabalho. Eu estou fazendo com a manta R1. Eu vou costurar na parte felpuda os tecidos. Aqui que está a cola, aí eu vou colocar o forro aqui embaixo, tá? Esse aqui está com, deixa eu ver aqui, 80 centímetros de comprimento por 40 de largura, tá bom? As faixas, gente, você pode até emendar uma na outra, não tem problema nenhum. Você pode fazer com faixas coloridas. Eu vou fazer esse composê aqui porque eu quero fazer uma coisa diferente, tá? Então, eu vou ver aqui qual a faixa, como é que eu vou fazer essa composição. Assim que eu já tiver tomada a minha decisão, eu mostro para vocês. Bem, turma, vou fazer assim, ó. Vamos botar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, tá? Nesse terceiro aqui, eu vou colocar assim, ó. Vou colocar ela bem rente aqui. Depois, eu vou vir com esse amarelo, ó. Direito com direito. Tem que ultrapassar essa linha aqui, gente. Não sei se vocês estão dando para ver a linha, mas tem uma linha aqui, ó. Né? Que é a linha do meio. Então, vocês vão ter que ultrapassar essa linha do meio para cá. E aqui, ó. Vocês vão depois e cortam aqui na diagonal, que é que tem outra linha aqui, ó. Aí, vocês vão cortar aqui na diagonal. Deixa sempre sobrando um pedacinho para dentro, tá, gente? Ó, então, eu vou colocar aqui e vou intercalar com essa aqui, ó. Depois, direito com direito. Abro. Aí, venho com outra, ó. Direito com direito. E abro. Então, eu vou intercalar a maçã com esse amarelo. Até chegar aqui embaixo. Então, vai sobrar aqui, ó. Pedaços para cá. E aqui na diagonal, pedaços para cá. Vamos prender esse aqui primeiro, bem na beirada. E passar... Não passe, gente. Um pé de máquina não, que eu acho que é muito. Passa metadezinho de pé de máquina. Só para segurar aqui, tá bom? Coloquei esse. Agora, eu venho, ó, direito com direito. Fixo aqui, ó. Tem que ficar bem certinho, tá? E vou passar aqui um pézinho de máquina também, beirando o tecido aqui, ó. Sobrando um pouquinho para cá, ó. Junto aqui. Então, vou passar aqui um pézinho de máquina, certo? Até chegar aqui, ó. Na minha linha diagonal, ó. Não vou passar para cá, não, tá? Só até chegar aqui. Eu vou até marcar aqui, ó. Até onde eu vou. Pronto. Passei. Vim até aqui. Agora, eu faço assim, ó. Viu? E vou cortar aqui, ó. Na diagonal. Um pouquinho mais para fora, mas vou cortar. Ó. Venho aqui e corto aqui. Pronto. Depois da linha. Venho com outra tira. E vou pregar essa outra aqui, ó. Intercalando até chegar lá embaixo, gente. Vou marcar aqui também onde eu tenho que parar, ó. Minha diagonal tá aqui. Tenho que parar aqui, ó. Tá? Passei o pézinho de máquina. Ó. Abro. Marco aqui, ó. Diagonal onde é que tá. E corto aqui, ó. Pronto. E assim eu vou fazendo até chegar lá embaixo. Aí, ó. Tá? Então, vou passar aqui e vou fazer até aqui embaixo. Ó. Vou fazendo aqui até chegar aqui embaixo. Bem, então. Coloquei, tá vendo? Agora, eu vou vir com a outra faixa que eu vou fazer. Daqui pra cá, ó. Direito com direito. Em cima da linha que a gente fez aqui embaixo, ó. Você vai colocar em cima da linha. Passar até aqui, ó. Daqui. Onde começa a linha, ó. Aqui. Um pézinho de máquina até lá. Aí, ó. Aí, nós vamos fazer a composição pra cá. Vai ser essa aqui com essa aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Agora, é só virar pra cá. Tá vendo, ó. Aí. Agora, você vai usar essa barginha aqui com o seu linite. Tá vendo? Corta aqui, ó. E vamos colocar. Lourinho tá danado, gente. Olha como é que ele tá danado hoje. Espetáculo. Vou dar uma segurada aqui pra ficar bem esticado o tecido. Ó. Pra não ter bolhas. Agora, ó. Direito com direito. Gente, tem que passar aqui. Porque quando você virar aqui, tem que cobrir, tá? Então, preste atenção na hora que você for colocar aqui, ó. Então, vamos passar aqui um pézinho de máquina. E vou fazendo isso até lá embaixo. Conforme eu fiz nesse aqui, ó. Turma, quem quiser meus moldes. Quiser minha calculadora. É só acessar meu telefone aí embaixo. Tá? Que tá à disposição pra vocês. Por enquanto, vocês falam comigo, tá? Eu espero que no futuro eu tenha um assessor. Pra fazer essas coisas. Porque fica muita coisa pra mim. Tá bom? É isso aí, ó. Vou passar aqui, ó. Agora um pezinho de máquina. Depois eu vou intercalar com esse aqui, ó. Tá? Sempre direito com direito. E uso a faixa de baixo como limite. Hum. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like, tá? Pode fazer a pergunta que você quiser aí, por mais idiota que ela seja, tá bom? Porque às vezes as pessoas ficam com vergonha. Pode botar aí que eu respondo. E toca o sininho, tá? Pra ativar as notificações pra vocês saberem tudo que eu posto. Agora vou até lá embaixo. Tá? Ó. Intercalando. Cortar aqui. Aqui, ó. Vim atacar embaixo. Vou cortar mais um pedaço aqui pra não ficar muita coisa dobrada. Tá? Ó. Agora eu vou vir aqui com outra faixa. Gente, você intercala isso do jeito que você quiser, tá? Ó. Direito com direito. Pra cá. Pegando aqui, ó. No início da linha. Vai prendendo. Ó. Veja, ficando a linha embaixo. Aqui, ó. E vamos passar aqui um pezinho de máquina. Aí nós vamos intercalar aqui, gente. Conforme nós intercalamos esse aqui, ó. Ó. Vamos colocar aqui essa laranja pra cá. Isso se eu tiver essa laranja ainda. Ah, tem. Pensei que não tivesse, mas tem. Então eu vou colocar aqui, ó. Passar um pezinho de máquina aqui. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou fazer aqui. Tá? Seguindo essa linha aqui, ó. Essa linha aqui. Ó. Essa aqui, tá? Então vamos lá. Ó. Vamos prender aqui agora pra ficar bem esticadinho. E colocar a nossa laranja. Aqui. Ó. Tem que parar aqui, ó. Vamos cortar aqui. Um. Viu? E parar aqui, ó. Começar aqui e parar aqui a nossa laranjinha. E assim, gente, sucessivamente até chegar aqui embaixo. Direito com direito. Vai compondo até chegar aqui. Bem, então, eu fiz aqui, não fiz? Então, agora vamos fazer essa parte aqui. Agora vamos prender esse aqui, ó. Direito com direito. Em cima da linha. Pronto. E vamos fazer aqui a mesma coisa que fizemos aqui, aqui e aqui. Né? Intercalando. Agora vai ser a maçã com esse amarelo. E finalizar aqui. Tá certo? Bem, turma. Terminei. Gente, eu vou fazer um caminho de bêbado. Tá? Nesse... Nisso aqui, ó. Quem quiser fazer, pode fazer. Quem não quiser, não precisa, gente. Eu que vou fazer. Eu tô querendo inventar mais coisa aqui. Tô achando que é muito pouco coisa inventada aqui. Bem, então. Acertei, ó. Tá? Tá tudo certinho. Esse tecido que eu vou botar de forro é um brim. Tá? Como aqui é a R1, eu posso simplesmente passar o ferro aqui sem colocar cola. Se não tivesse cola aqui, eu colocaria cola temporária. Mas como tem, eu vou simplesmente passar o ferro aqui atrás pra soltar essa cola. E aderir ao tecido pra eu poder finalizar meu trabalho. Tá bom? Nunca faça nada em cima dessa placa, principalmente ferro quente. Tá solta, não tá? Então, nós vamos aderir ela agora. Ó. Corte sempre o tecido maior do que o seu trabalho. Ferro quente. Segura. E anda. Ó. É assim que você vai fazer aderir, ó. O tecido. Sempre do meio, gente, pras pontas. Ó. Porque aí você vai esticar o tecido uniformemente. Aqui, ó. Você vai fazer isso nele todo. Depois eu vou colocar uns alfinetes pra poder ajudar na hora de passar o viés. Porque isso aqui é uma cola, mas é uma cola temporária também, né? Então, se você ficar manuseando muito, ele vai soltando. Aí vai dificultar seu trabalho. Então, você coloca uns alfinetes pra te ajudar a terminar o trabalho. Colando aqui, eu vou refilar de novo, de acordo com o tamanho do meu tapete. Tá? Vou refilar. Ó, tá vendo, né? Cola? Isso aqui é trabalho de paciência, gente. Gente, quem quiser meus moldes, minha calculadora, é só acessar meu telefone aí embaixo, tá? Não sabe dar preço na sua mercadoria? Tem uma calculadora experta pra isso, tá? Ela já dá o preço pra você. É só você inserir alguns dados que ela pede. E ela vai calcular tudinho pra você. Quanto custou o seu trabalho? O seu tempo? Quanto você tem de gasto? Qual o material? Tudo. Então, é só acessar o telefone aí embaixo e falar comigo. Pronto. Está fixo. Agora, vamos recortar de novo, fazer de novo o refilamento desse tecido. É só seguir o tecido, gente. Não tem que fazer nada, ó. O tecido já está certinho. É só seguir o tecido aqui pra poder cortar. Ó. Viu? É isso aqui. Feito isso, gente, vamos colocar o viés. Quem não souber colocar viés, dá uma olhadinha nos cards no final, aqui, na tela final, ou no meu card aqui em cima, tá? Que eu tenho aulas explicando várias formas de colocar viés. Isso aqui, como é um tapete, gente, você não precisa fazer uma coisa assim, muito elaborada. Isso vai no chão. Mas tem que ser uma coisa que fique firme. Gente, cortador sempre se corta pra frente. Se você cortar pra trás, ele masca o tecido, tá? E cega seu cortador também. O nome disso é cortador circular. Muita gente me pergunta. O meu é de 45, a lâmina. 45 centímetros. Tem menores e tem maiores. Aqui embaixo tô usando um brim, tecido grosso. Para não escorregar. Refilado, ó. Agora vamos colocar um viés. Gente, você pode colocar aqui viés azul, amarelo, vermelho, verde. A cor que você quiser. Ou até mesmo pegar um tecido e fazer de viés, ó. Colocar e fazer de viés. Tá? Aí é tudo com vocês. Gente, quem não souber, é muito simples. Colocar viés nisso aqui, ó. Você pega o viés, ó. Não sei se eu vou colocar esse amarelo aqui, ó. Aqui na beirada, ó. Corta retinho aqui. Coloca aqui. E vai até o final e corta também assim, retinho. Tá? Faz nesse lado, faz nesse. Quando for fazer o acabamento aqui, ó. Você pega aqui, dobra pra dentro. Chega aqui, ó. Coloca aqui. E passa o viés aqui. Quando chegar aqui no final, você faz a mesma dobra. E coloca aqui. Viu? Você faz isso nos dois lados que o viés tá colocado. Sem estresse. Vou colocar o viés aqui e já mostro pra vocês como é que ficou. Terminei. Acabei. Mais um passo a passo. É isso aí, turma. Viu como é que nós fizemos um outro desenho que ficou tão bacana quanto? Só que esse ficou pulando, né? As cores são fortes, vibrantes, né? Tem gente que gosta, gente. Tem gente que gosta de coisa mais sóbria. Mas esse eu fiz pra pular. Tá pulando igual um zato. Igual uma pereca. É, é isso aí. Então, vamos aos beijinhos? Porque eu tenho que dar uns beijinhos agora no final do ano para algumas pessoas ainda, né? Então, vamos aos beijinhos? Vamos? Ó. Maria Lúcia de São José dos Pinhais, Curitiba. A Silvia Regina de São Gonçalo. Aí, Silvia. É aqui, ó. Minha luzinha aqui do lado. A Lúcia Aparecida de João Pinheiro, Minas Gerais. A Terezinha Feitosa de São Paulo. Ei, ei. Maria, a gente pode ligar um beijo pra vocês todas, tá bom? Então, muito, 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 muito presente nesse final de ano pra vocês. Papai, não é o Tragado? Tudo! Então, vamos ver como é que ficou? Não, não vamos não. Quero mostrar uma coisa pra vocês. Vocês ficam querendo meus moldes, querendo meus moldes, mas não sabem como é que eles são, não é? Então, vou mostrar pra vocês. Espera aí. Olha só, olha só como é que são os meus moldes. Tá vendo? Aqui nesta folha tem seis moldes. Quer saber o preço? Quer saber como adquirir? Acesse o meu telefone aqui embaixo e fala comigo. Ou pelo telefone, pelo zap. Tá bom? E também tem a minha calculadora de precificação. Não sabe da preço na mercadoria? Então, você precisa da minha calculadora pra saber o preço que você vai cobrar no seu produto, tá bom? Então, acessa aqui embaixo também. E não deixe de dar like, de compartilhar, de se inscrever e de tocar o meu sininho. Tô precisando de um sininho, gente. Alguém tem um sininho aí pra eu ficar aqui, ó? Badalã? Ninguém tem, né? Pois é. E, querido, gente, é isso. Estamos chegando a mais um final de ano. Então, vou mostrar pra vocês como é que ficou o nosso trabalho. Ah, não. Nesse não. Isso foi da vez passada, não foi? Então, vamos ao que interessa. Coloquei também o viés que pula. Tá tudo pulando aqui, parecendo uma espereca. Olha, 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 olha. Vê se não pulou, gente. Vê se não tá pulando. Tá pulando, não tá. Olha as minhas maçãs. Olha as minhas laranjas. Olha o meu amarelo, meu coral. Olha o viés, tá vendo? Ó. Não coloquei da forma mais difícil o viés. Coloquei da forma mais cara. Quem? Mas cara não, né? Mas cara. Quem não souber, acessa aqui o card. O card aqui no final. Quer dizer, aqui em cima da minha tela. Ou a página no final aqui. Que tem os vídeos de como colocar e no viés do seu trabalho. Gostaram? Gostaram, não foi? Então, é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo. No coração. Coração, coração, coração. De todos vocês. Eu fui. Mas eu volo. Tchau. Tchau. Amém.